Já é domingo de novo, e tá no ar o Prelúdio, uma celebração à música clássica aqui na TV Cultura. Hoje nós teremos a nossa segunda eliminatória. Se você perdeu a primeira, corre lá no nosso canal do YouTube pra ficar à par de tudo, saber o que tá acontecendo, mas eu já dou spoiler. Na primeira eliminatória, quem venceu foi o Rafael Sparrow e o Jordan Alexander. Eles foram os dois selecionados pra semifinal. Quer saber quem é que se junta a eles hoje? Então, vamos que vamos, porque o programa tá começando e tem muita música por aqui. E começa agora com a nossa orquestra Prelúdio, sob a regência do maestro, Júlio Medalha. Aplausos 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 Amém. 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 Que roxenol maravilhoso nós temos aqui em São Paulo, a gente nem sabia, não é? Vamos ver que a Celine Inver, nossa grande cantora, poderia dizer esse respeito melhor do que eu. Parabéns, Débora Neves Você tem só 23 anos É uma criança Que linda presença você tem Você tem carisma Então quando você entra no palco A gente não consegue olhar para outra coisa Nós olhamos para você Porque o seu olhar canta Sua boca, suas mãos O seu corpo canta Vai para frente, menina Com o seu sonho Com a sua bandeira Isso aí é a voz da mestra E agora, Enel, o que você vai dizer Com a sua frieza de crítica musical? A frieza caiu na gargalhada com a Débora E no caso, pelo bom motivo Porque era o que trouxe essa cena Ela tem uma voz bem leve E soube escolher o repertório O que é sempre complicado Aqui no Prelude, às vezes as pessoas trazem algo mais pesado Que acham que pode impressionar você Mostrou o que você tem para mostrar E mostrou muito bem Que iria, além de tudo que a senhora disse Elogiar o trabalho do idioma alemão Agora o resto foi O júri morreu de rir com você Os quatro aqui estavam rachando o bico Com a sua interpretação Que acho que foi um sinal positivo Bom, o Pereta é isso mesmo E o maestro Patara Livaria ela para cantar com você lá Na sua festa? Sim, com certeza Débora, parabéns Vou pegar carona no que disse o Irineu Quer dizer, não é só a tua pronúncia do alemão Mas você sabe exatamente o que está sendo dito E você faz a plateia e entendeu o que está sendo dito Sem nenhuma legenda Muitos aqui certamente não sabem a história Mas a gente viu todo o enredo do morcego Você vestida, tentando convencer a pessoa Quer dizer, você canta com um bom humor O aspecto cênico está muito bem cuidado E a ópera está muito escolhida Muito bem escolhida para a sonoridade Que você tem, que você está fazendo Paravéns, brava O Iberê é o mestre das cordas da viola Vamos ver o que ele acha das cordas vocais Da nossa Débora Foi muito bom O seu domínio do alemão Foi incrível Dava para entender exatamente o que você estava falando Você trouxe um repertório que você domina Que traz as potencialidades da sua voz E você brincou com essa área Você pegou a plateia na sua mão Estávamos todos na sua mão E isso é uma característica importantíssima Para uma cantora E para qualquer artista Brava, foi incrível Está só começando, gente O prelúdio é que eles ainda estão concorrendo A uma bolsa de estudos de dois anos Na Academia de Música Franz Liszt Em Budapeste Oferecida pela Embaixada da Hungria No próximo bloco Nós vamos conhecer o saxofonista Samuel Alves E o flautista Felipe Arcângel A gente está só começando Ainda tem muito prelúdio pela frente Até já Prelúdio 2022 está de volta Essa é a nossa segunda eliminatória A cantora lírica Débora Neves Se apresentou no primeiro bloco E agora chegou a hora da gente conhecer O segundo candidato de hoje Que veio de Arujá no estado de São Paulo E tem 20 anos Ele vai tocar o terceiro movimento Da fantasia para saxofone De Heitor Villa-Lobos No palco do prelúdio Samuel Alves Meu nome é Samuel Alves Tenho 20 anos E eu estudo saxofone Desde os 9 anos Meu primeiro contato com a música foi Desde que eu nasci na verdade Por conta da igreja E também por influência da minha mãe Que me colocou para estudar música A partir dos 5 anos Com musicalização infantil E estudando violão também E aí um dia Eu vi a prova da MSP E falei Eu vou fazer E fiz a prova E me interessei mais ainda Por estudar E por viver esse mundo Que é a música Desde que eu nasci A minha música Vem caminhando comigo Então a música para mim É tudo E sem ela eu não sou nada Imagino estudando bastante E depois disso Fazer uma carreira sólida E conseguir emocionar as pessoas Com a minha música E depois Amém. 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 E aí, Maestro Patara, a Vila Lobos não tocava saxofone, mas escrevia bem para o instrumento. Que delícia poder ouvir esse repertório aqui no prelúdio, não é? Uma delícia. Samuel, parabéns, parabéns. Queria destacar, do ponto de vista técnico, a articulação que você mostrou. E você faz isso sem perder, vamos dizer, a brasilidade da música, sem perder aquele gosto brasileiro que o Vila colocou na peça, mas com uma execução muito cuidadosa. Fazer essa mistura me parece muito adequada para a peça que você está fazendo. E você mostra muito domínio técnico e vai fazer uma carreira certamente brilhante. Parabéns. Celina Ribeiro, o que você achou do contraste? Bom, eu fiquei encantada, eu fiquei encantada com você. Sabe quando a gente é fã de uma pessoa? A gente quer abraçar a pessoa. Eu fiquei com vontade de abraçar você, menina. Porque você é maravilhoso, você é um grande instrumentista, você é um grande artista. Você conduziu o nosso sentimento, você mostrou acabamentos da frase, sabe? Um pianíssimo que eu falava, nossa, onde vai chegar esse piano? E chegou lindamente. Parabéns pela brilhante carreira que você tem. Você só tem 20 anos. Você está me entendendo? Você é uma criança. Parabéns, meu bem. Lindo. E, Belé, você já ganhou algum abraço de uma cantora tão maravilhosa como essa, não, né? Ah, eu ganhei, sim, da Neide Thomas. Foi bom. Samuel, que prova incrível, que domínio da música, que diálogo com a orquestra. Nossa, eu fiquei aqui louco para estar ali tocando junto com você. A classe do saxofone erudito no Brasil tem um nível altíssimo e você é um grande representante dessa classe. Bravo. E aí, Daniel? Maestro, eu vou entregar antes da prova. O Iberê falou, isso aí é especial, mas eu não sabia o quão especial seria. Eu já ouvi algumas vezes esse concerto. Agora, nesse nível, tenho dúvidas se já ouviu. Fiquei com vontade de ouvir o resto. É sempre bom a gente ouvir Vila. No centenário da semana de 22 é mais relevante ainda a gente ouvir esse compositor. Tocado, sim, com garra, tocado com fluência, mas com um refinamento absurdo. Estamos de queixo caído. Olha como está esse prelúdio. Só dois candidatos até agora, mas já vamos chamar o próximo candidato de hoje, que vem de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Tem 24 anos e seu instrumento é a flauta. Com vocês no prelúdio, Felipe Arcanjo. Meu nome é Felipe Arcanjo, tenho 23 anos. Eu sou do Rio de Janeiro. Faço curso bacharelado na UFRJ, bacharelado em flauta na UFRJ. E aí eu ingressei na Fitec Marechal Hermes, que é uma cidade lá do Rio de Janeiro. E aí essa paixão nasceu na banda sinfônica de Marechal Hermes e ali eu tive esse contato com a música erudita. Aquela sensação de gratidão, só de estar participando, já é uma coisa maravilhosa. Até porque a gente vai fazer a primeira etapa, a gente vai ter um vídeo gravado com uma orquestra praticamente profissional, digamos assim. Então isso já é uma ótima conquista. Se eu fosse gravar um vídeo com uma orquestra me acompanhando no concerto desse nível, eu teria que pagar todo mundo. Então tudo isso já é muito, tudo isso já é maravilhoso. Enfim, eu tenho muito esse sentimento de gratidão. E as coisas vão acontecendo de uma forma natural que você, nossa, sabe? Quando eu entrei na Fitec Marechal Hermes, nossa, eu tô aqui. Entendeu? Nossa, eu tô na UFRJ. Nossa, eu tô me formando na UFRJ. E nossa, eu tô no prelúdio. E quando eu conheci a música, que a música teve acesso, me alcançou, de certa forma, vamos dizer assim. É ali que eu tive realmente a sensação do que eu quero fazer pro resto da minha vida. A Fitec Marechal Hermes 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 Amém. 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 Maestro Pazar. Você que conhece bem todos os instrumentos de orquestra, que é o show do nosso. Felipe, parabéns, viu? Gosto de ver a tua interação com a orquestra. Justamente o Maestro Medrador estava falando dos instrumentos. Gosto de ver como você está fazendo a tua parte com o protagonismo, se colocando no lugar de destaque que deve ocupar, sem esquecer de todo mundo com quem você está interagindo. Tentando deixar claro cada intenção. E o resultado disso é realmente uma sintonia, que é muito necessário nessa peça, sintonia com quem está executando, com o conjunto da orquestra. Parabéns, bravo. Olha aí, Celino, vamos ver se ele merece um abraço também, com a sua flauta encantada. Você merece um abraço, claro que sim. Você é uma simpatia, desde a hora que chega, tem esse sorriso largo, e seus olhos sorriem. Então, além do meu abraço, o meu aperto de mão e minha torcida para que você continue na sua vida, nessa carreira espetacular, fazendo uma música muito bonita, como essa que você acabou de fazer. Está vendo, Iberê? Ela pôs até os óculos para dizer o que ela achou do som dele. Vamos ver o que você acha. Bom, a primeira coisa é trazer o concertino da Cecília Chaminade, que é uma obra incrível, cheia de coloridos, e você trouxe todos esses coloridos à tona. A gente não tem tantas compositoras sendo tocadas, e é importantíssimo a gente trazer essas pessoas, e trazer com qualidade, com a qualidade que você trouxe, o domínio que você teve da obra, e o ganho que foi tendo na prova, você foi dominando o palco, você foi dominando a si mesmo, e conquistando a nós, ao público, e foi uma prova lindíssima de assistir. Bravo, Felipe. Bom, vamos falar sobre o Irineu, como eu tenho a dizer, sobre a composição, e o nosso Altamiro Carrilho. Bom, reiterando que é muito bom ver uma compositora da Mulher, Cecília Chaminade, que foi chamada por ninguém menos que Jorge Bizet de Minha Pequena Mozart. Então, acho que algo ela teria como mérito. Como você trouxe muito bem, essa peça é meio que um clássico de concurso, e como ela tem esse registro suave, às vezes toca-se ela de uma maneira um pouco monótona e monocórdia. Você trouxe dentro da suavidade da Chaminade várias camadas. Isso eu achei bastante fino. Achei, maestro, que nós aqui no Júri hoje vamos ter uma certa dificuldade para escolher. Vai ser difícil mesmo. A Débora, o Samuel e o Felipe já se apresentaram, e no próximo bloco nós teremos a apresentação do Davi Costa. Ainda hoje você fica sabendo quem segue para as semifinais. Não sai daí que o prelúdio volta já. Estamos de volta com o prelúdio 2022, o único concurso de música clássica para jovens talentos na TV brasileira. Antes de chamar o nosso próximo candidato, eu quero falar sobre um dos nossos jurados. Sabe por quê? Porque ele veio especialmente de Belo Horizonte para participar do programa de hoje. E eu não sei se todo mundo sabe, se você de casa sabe, mas o violista e professor Iberê Carvalho foi candidato do prelúdio em 2014, na época com 23 anos. Iberê, eu queria que você contasse para a gente. Eu estava lá me arrumando e maquiando, ele chegou e falou de volta. Mas dessa vez é diferente. Conta para a gente como é. Nossa, é realmente uma sensação muito única. E muita gente que está aqui na orquestra, estava tocando, a Ana, o Davi, o Tiago era o meu concorrente ali do trompete. Então, tipo assim, muita gente, é uma sensação de voltar para casa, é uma sensação muito boa de estar aqui e totalmente novo, de estar aqui falando, dando a minha contribuição como alguém que já esteve ali no lugar deles. Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. O Iberêzinho daqui, daquela época, imaginava isso em algum momento? Nunca, jamais. Que demais. A gente está feliz com você aqui também. Eu também estou muito feliz. Obrigada. O próximo jovem músico que terá a chance de mostrar o seu talento para o Brasil todo é um violinista de 25 anos aqui de São Paulo, no palco do Prelúdio, Davi Costa. Meu nome é Davi Sousa da Costa, tenho 25 anos, sou natural de Belém do Pará, porém moro aqui em São Paulo há cinco anos. Sempre, quando possível, eu assistia televisão e via na televisão orquestras, então eu ficava super encantado pelo violino. Eu cutuquei minha tia e falei, tia, nossa, eu quero muito estudar esse instrumento. Consegui ingressar no conservatório da cidade, o conservatório Carlos Gomes. Tinha ensaio da orquestra do conservatório e eu ficava sentado na porta ouvindo. E aí vinha um senhor bem alto, russo, perguntar o que eu queria fazer. Eu falei que meu sonho era tocar violino e fez um teste de audição. Apesar de você fazer a musicalização, já vou introduzir você o conteúdo do violino. A gente começou a... Eu lembro que ele puxava meu dedo assim para alcançar as notas. E para mim, na verdade, o que importou foi eu ir atrás do meu sonho e, sobretudo, evoluir no violino. Primeiramente, como músico, artista e... instrumentalmente também. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, Patara, você quer das cordas também? O que achou do nosso Paganini de Belém do Pará? Bravo, Davi. Parabéns. A CIDADE NO BRASIL Ele falou, agora eu vou com tudo. Eu vou para o tudo ou nada. É uma escolha bastante desafiadora e você está à altura disso que se propôs. É uma execução muito técnica. Então, parabéns pela afinação, pela agilidade que você mostrou, as cordas duplas, a condução de fraseado que você teve. Tudo muito bem, tudo muito organizado, tudo com muita base. O que faz? Porque você vai ter uma carreira deslumbrante pela frente, tenho certeza. Parabéns. E aí, Daniel, você que trabalha com um instrumento que só tem 23 teclas, que são as letras, o que acha desse nosso Paganini de Belém do Pará, que tocou mais de um milhão de notas aqui? É nota que não acaba mais. Ele vem dessa escola maravilhosa da professora Elisa Fucuda, a escola da qual veio o nosso Guido Santana, que concorreu com o Iberê em 2014. Pô, Iberê, que pauleira, hein? Que edição para você concorrer. Como esse ano vai ser pauleira a gente concorrer com o Davi. É uma prova absolutamente eletrizante, que só faz complicar ainda mais a vida dos jurados. Iberê, você começou com violino também ou foi direto na viola? Como é que é? É, eu... Gente, eu preciso confessar que eu comecei com violino. Mas a gente segue na vida, outros caminhos. E Davi, bravo, bravo, principalmente pelo domínio do arco, o colorido do repertório francês. E a dificuldade... É muito difícil esse repertório. E, assim, o domínio do arco é algo... É um exercício para a gente de toda a vida. E ver você, tão jovem, com esse domínio desse repertório, com essa sonoridade rica em timbres, com os agudos bem brilhantes, um vibrato amplo e uma técnica sólida, uma interpretação madura. É muito gratificante de ouvir. Bravo! Excelirinho, Humberto, tem muitas diferenças entre a corda vocal e a corda de um violino? Não, são instrumentos não temperados. Então, tudo depende do que vem antes e o que virá depois. Eu vou me repetir, você é um mocinho, né? O violino tem essa capacidade de chegar na alma da gente na hora, na hora. Não tem intermediário, já chega aqui, já faz a gente e cala aqui no peito da gente. E foi isso que aconteceu com a sua interpretação. E você é um contador de histórias aqui, ok? Você é um contador. Está acontecendo alguma coisa importante e nós estamos de olho em você, na sua performance, fisicamente falando. Parabéns. A apresentação do Davi foi a última da segunda eliminatória do Prelúdio 2022. E se você, assim como eu, quer saber quem segue para as nossas semifinais, não saia daí, porque o Prelúdio volta já. O Prelúdio já está de volta, os nossos jurados passaram um intervalo confabulando por aqui. E sem fazer pressão nenhuma, mas o destino do Davi, Felipe, Samuel e da Débora estão nas mãos dos jurados. Muito bom, vamos lá então, vamos ver quem é que vai ganhar o abraço da Celine Bé. Maestro Patarra, qual é a sua escolha? Antes de mais nada, meus parabéns para os quatro. A reação da plateia durante todo o espetáculo, durante todo o programa, deixou claro o nível de vocês. Sempre tem que ficar muito evidente que vocês vão fazer lindas carreiras. Está aqui já é uma grande conquista. Eu queria enfatizar a diversidade das interpretações que a gente teve hoje, de escolha de repertório e assim por diante. Mas a minha escolha vai para o Samuel e para o Davi. Samuel e Davi saem na frente com um ponto cada um. Iberê Carvalho, qual é o destino dos nossos candidatos? Bom, queria elogiar a todos que foram fantásticos. Essa eliminatória aqui foi um conserto. A gente ficou aqui no deleite e todos estão de parabéns. Mas o meu voto vai para o saxofone do Samuel e a flauta mágica do Felipe. Samuel está na frente com dois pontos. Depois temos Felipe com um, Davi com um. E a nossa querida Celina Humberto, que ela escolheu. É uma difícil tarefa. É uma difícil tarefa. Eu tenho vontade de abraçar todos vocês. Mas nós temos que escolher dois candidatos. Eu quero dizer que vocês todos foram maravilhosos. Todos vocês emocionam. Vocês são artistas. Aqui não existe perda. Existe quem leva o prêmio. Os outros continuam sua estrada. É isso. Essa determinação, essa resiliência tem que ser constante. O meu voto vai para a Débora Neves e para o Samuel Alves. Samuel na frente com três. Depois temos Débora, Felipe e Davi empatados. Nossa, maestro. Aliás, a propósito de não vencer aqui, nós tivemos em 2014 aqui um candidato de oito anos de idade que foi finalista, não tirou o primeiro lugar, não ganhou o prêmio principal, o Guido Santana, que hoje venceu um concurso em Viena com o melhor violinista do mundo. Vamos trazê-lo aqui. Irineu, termina este calvário nosso aqui. Maestro, você sabe que eu posso devolver a bola para você. Nossa amizade de longa data permite esse tipo de coisa. Mas acho que eu estou com compromisso agora. Desculpa, galera. Enfim, a divisão do júri reflete o equilíbrio da eliminatória. Estou me sentindo aqui como quem fosse, digamos assim, bater um pênalti. Votarei em Samuel Alves e em Davi Costa. Samuel Alves e Davi Costa são os dois classificados para a semifinal do Prelúdio. Parabéns aos quatro participantes. Pode aplaudir todo mundo. Como é estar na semifinal? É um sonho, assim, sabe? Assistindo os programas, a gente sempre acha que é mais fácil estar aqui, mas não é. E eu me sinto muito grato pelos votos e pela plateia também. Boa. E aí? Estou chocado. Mas estou muito feliz e muito honrado pela oportunidade de tocar com essa um aquece maravilhosa. E é isso. Eu tenho que agradecer. Temos mais dois classificados. Esta foi a segunda eliminatória do Prelúdio 2022. Já temos quatro selecionados para as semifinais. E na próxima semana conheceremos mais quatro talentos. Até lá. E na próxima semana conheceremos mais quatro talentos. 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 Tchau.